Salve, rapaziada! Começando aí o Mês Alviverde, né? Depois de tanto tempo que a gente não fazia o Mês Alviverde, estamos de volta aí, né? Com o nosso querido Felipe Donati, ele que faz o... fala palestra, né? E o Renan Pepe, que não tem feito nada. Eu tô brincando. Renan Alviverde... o Renan Alviverde... Renan Alviverde... Você tá frio, hein, moda? Ah, desde que eu vou lá, vou lá. O Pepe tá sempre com a gente. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar esse Mês Alviverde que tá nessa semana aí, né? O Palmeiras tá daquele jeito, não é verdade? Tá pegando fogo, né? O que a gente fala hoje, daqui 10 minutos pode mudar tudo. Pode mandar todo mundo embora, contratar tudo de novo. E vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pelo desempenho do time nos últimos jogos aí, né? Que foram... foi horrível, né? Precário, né? Foi precário, né? Começar pelo jogo de terça, nem vamos falar mais, né? Palmeiras e Grêmio, vamos passar... Ou quer falar alguma coisa? Olha, eu prometi pra mim mesmo uma coisa. Ah, eu vi, eu vi no vídeo que você não ia falar mais, né? Não, 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 não. O que eu prometi foi justamente o contrário. Porque a torcida... Ah, você falou o que eu ia falar tudo de novo. Se a torcida tem memória curta, se a gente ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, que eu acho muito difícil, vai acabar passando um pano pra esses caras. Mas eu prometo que até o fim desse ano, todo vídeo que eu aparecer, eu vou falar sobre essa eliminação contra o Grêmio, porque pra mim é top 3 dos maiores vexames que a gente já teve na nossa história. Cara, ser eliminado daquele jeito, pra mim, foi uma coisa ridícula e eu vou lembrar... Ainda desse jeito, né? Daquele jeito. A todo vídeo que eu participar, eu vou lembrar esses caras, eu não vou deixar esses caras esquecer de um dos maiores vexames que eles fizeram com a camisa do Palmeiras. Começar ganhando, né? De 1 a 0. Foi o mais... Eu tava ali no jogo e eu não acreditava, porque você faz 1 a 0 e de repente você toma 2 gols. Não, e o pior é que você ganhou lá no sul. É, faz o... É, então... Cara, é difícil ganhar do Grêmio lá. Então, fazer... Não, e os gols do jeito que foi. Os gols do jeito que foi. Uma bola que é cruzada de frente pra área, atravessa toda a defesa do Palmeiras. E o Cebolinha pega quase na linha de fundo. O Marcos Rocha tá viajando. Eu acho que o gol foi falha do Marcos Rocha e do Everton também. É, acho que sim. Dava pra pegar essa bola. Eu sei, eu sei. Menos dele. Talvez desse, mas menos dele. Mas eu não acredito. O segundo gol, eu tenho que falar, né? O segundo gol... O Cebolinha passa no meio de 5, ninguém pra fazer a falta, ninguém pra puxar o cara, dar um carrinho, qualquer coisa, tomar um amarelo, deixa ir até o gol. Aí o Luan perde o Uber da volta, fica perdido, ainda tira a bola do Everton. E sobra, né? E sobra no Alisson sem marcação. Felizmente esse jogo, então, já lembrou. E aí não vamos falar do segundo tempo, né? Que não dá pra salvar nada. Segundo tempo, pelo amor de Deus, não deu um chute. Tá vendo como isso ainda machuca? Machuca, né? Ainda machuca. Eu não vou deixar ninguém esquecer disso. Até a Libertadores que vem, se Deus quiser, né? Que a gente não tá ainda segurado. Não, eu acho que desse jeito que tá, tá bem difícil você conseguir até a Libertadores, cara. O time do Palmeiras tá mal, mal. Mal demais. Não tem um que se salve, cara. E esse agora, vamos passar agora pro jogo aí contra o Flamengo, que é mais recente. Que, pelo amor de Deus, também, né? Teve o gol no começo, né? No começo teve o gol lá, comei um rolê pra caralho o gol, xinguei a torcida do Flamengo. Depois, vai lavar, fodeu nós. Não, é, cara. E você vê que o time do Palmeiras tem um problema. O time do Palmeiras, ele, quando toma um gol, cara, o time parece que desliga. Literalmente, o time não reage. É difícil você falar, pô, o Palmeiras tomou um gol, mas reagiu, foi pra cima. Não foi. O Palmeiras não tem reação nenhuma, cara. Parece que o time tá 1x0, 2x0, o time tá foda-se. É treino. Não faz nada pra mudar o jogo. Então, assim, ridículo, cara. A postura do Palmeiras, depois que toma um gol, ou em qualquer jogo que é decisivo, é inexistente, cara. Parece que tá tranquilo o resultado. Não dá, beleza, 1, 2, 3, pra eles tanto fazem. Então, assim, é ridículo. Muita gente falava antes desse jogo com o Flamengo, é, vai tomar uma goleada do Flamengo. Vai nada, vai tomar nada. A gente sempre tem uma experiência. É, lógico, eu não vou torcer contra o Palmeiras, né? E aí tomou o primeiro gol, aí eu já... Agora fodeu. Já sabia o que ia acontecer. Não viramos nenhum jogo, vamos virar lá no Maracanã contra o Flamengo. Não vai virar. Aí tomou o primeiro gol. E aí o Bruno Henrique também cagou, se eu não me engano. Foi ele que deu contra-ataque pro segundo gol. Que eu lembro, eu tava... Eu lembro muito bem que ele já tava fazendo merda. Ah, ele só fez merda. É difícil dizer qual merda foi pior. Mas você pegar aí... Aquele jogo foi inexistente. O Bruno Henrique não existiu naquele jogo. Cara, eu vou te falar. Eu acho que todos os jogadores caíram muito de rendimento depois da Copa. Isso é fato. Não tem um que se salve. Mas acho que o pior, que voltou pior, com certeza, é o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, se você pegar o ano passado na campanha do título, ele foi um dos melhores jogadores. Lógico, tem o Dudu também que foi com certeza o melhor. Mas o Bruno Henrique é o cara que faz o time jogar. É o cara do meio que pega essa bola da defesa e faz o time jogar. Se ele não tá bem, como ele não tá, o time não funciona. Pode ver que o Palmeiras não cria jogada nenhuma de perigo. Até o Donat citou contra o Grêmio. O Palmeiras precisando ganhar o jogo no segundo tempo, tinha que fazer um gol. Era um gol só. O Palmeiras não deu um chute no gol. Não cria. Não ataca o adversário. Então assim, é muito fácil jogar contra o Palmeiras. Porque o jogo do Palmeiras é só o Dudu. Então assim, a gente critica o Dudu e fala, pô, o Dudu não aparece. O Dudu não aparece, mas cara, só tem ele. Não tem um cara que fala assim, dá aqui a bola que eu vou resolver. Não tem esse cara. E só depender de um cara, pra um time, assim, milionário que é o time do Palmeiras. Então assim, tá errado. Tem muito jogador que tá abaixo da média do que é. Então a gente só vai cobrar de um jogador sabendo da qualidade dele. O Bruno Henrique é um cara que a gente sabe que tem qualidade. Lembrando do, também, o Diogo Barbosa foi muito mal nesse jogo. Meu Deus do céu. É, estavam deitando em cima dele. Era pedalada, era tudo quanto é coisa em cima dele. Quando que o Diogo Barbosa foi bem? Quando que ele chegou ao Palmeiras? Ele teve momentos. Ele teve uns momentos antes da Copa América. Cara, foram cinco jogos. Vamos lá, se não me engano. Dá pra citar, acho que são três ou quatro jogos que você fala, pô, o Diogo Barbosa é esse daí. A gente contratou um lateral esquerdo que vai suprir. Não, foi quatro, cinco jogos. Sinceramente, eu não sei o que acontece. A gente reclamava tanto do Egídio, né, que era uma bosta. Ele tá igualzinho ao Egídio, mano. Ele não tá fazendo exatamente nada. Ele não marca. Eu acho que ele tá chegando pior que o Egídio. O Egídio foi, possivelmente, o jogador que eu mais xinguei. Desde que eu me conheço como palmeirense. Eu acho que foi o cara que eu mais xinguei. Ah, não. Já xinguei o Wesley. O Borja eu xinguei muito. Mas o Diogo Barbosa, ele tá chegando perto. Ele teve uma bola que... Ele tava com a bola, tava indo, ele tirou o pé. O moleque deu o carrinho lá do Flamengo. E ele tirou o pé pra não machucar. Então, o que me parece, é exatamente isso. Parece que o Palmeiras perdeu aquela vontade de ganhar. Aquela, sabe, de você brigar pela bola. O Palmeiras ficou lá, 33 jogos sem perder no Brasileiro. Cara, você viu o Palmeiras jogar. O Palmeiras era um time forte. Chegava, brigava pela bola, pela posse de bola. Não deixava os caras respirar. Hoje o Palmeiras... O Flamengo jogou, fez o que quis, cara. O Gabigol pegou uma bola e ficou pedalando. Cara, uns 30 segundos. Não tem um filho da puta pra chegar dando um carrinho no cara. Mano, chega, peita ele. Beleza, o Felipe Belo ficou olhando lá e tal. Cara, chega no cara, mano. Não é assim. Não pode fazer essas coisas. Então, parece que o Palmeiras perdeu aquela vontade de vencer. De brigar, de ganhar a bola. O Palmeiras, cara, tá realmente... A zona que tá na diretoria, na torcida, em tudo. Tá refletindo. Tá refletindo. Então, o Palmeiras tá totalmente... E no segundo tempo, né? Eu queria... Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, eu queria tentar propor uma coisa aqui que vai ser muito difícil da gente chegar numa opinião... Não sei que consensual. Não, não acho nem que consensual, mas de tentar entender o que tá acontecendo. Que era discutir sobre o desempenho do time. O Palmeiras, antes da parada da Copa, parecia um time imbatível. O assunto era... Em qual rodada o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Não, não. E não era só a torcida. A torcida ainda era o que menos fazia isso. Porque a gente sabe o quanto de zica quer atrair isso. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe muito bem. E aí não é que atraiu, né? Pois é. Já tá aí a zica. Mas é a imprensa, justamente, que falava isso. O Palmeiras, quando o Felipão chegou em junho, julho do ano passado, por aí, ele pega um time, ele começa arrumando a defesa e depois, um time que tinha problemas ofensivos, ele consegue dar um jeito. Então, o Palmeiras tinha um futebol prioritariamente defensivo, mas que saía pro ataque, saía pra contra-ataque, era letal. E fez muito gol. Foi o melhor ataque, foi a melhor defesa. E também acho que um pouquinho de sorte tinha também. Também, claro, sem sorte você não chega. Mas aí, desde aquele tempo, até o fim dos 33 jogos de invencibilidade, o Palmeiras parecia um time imbatível. Pegou o São Paulo ali do Santos, que era a sensação, meteu 4 e podia ter metido 6. Então, o Palmeiras vinha muito, muito, muito bem. E eu só ouvi elogios ao Felipão, ao elenco, a tudo mais. Chegou a Copa América, que eu falei até em um dos vídeos que eu não gostaria dessa pausa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando perde o momento, né? E aí, alguma coisa muito estranha aconteceu. Eu julgo a queda de rendimento dos jogadores como principal motivo, mas o Felipão também entrou numa fase de professor pardal. O Palmeiras vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, jogando mal, irritando a torcida. Aí vem os jogos que, pra mim, começou a dar uma guinada de novo. Contra o Bahia, o Palmeiras jogou bem, acabou prejudicado lá pelo segundo pênalti, quando já tinha um jogador a menos. Aliás, os dois, né? Acho que, não me engano, foi... Não, mas o primeiro foi do Diogo Barbosa, que ele pulou com a mão alta, aquele foi. É, ele cagou. O segundo, do Luan, acho que não foi. Mas o Palmeiras jogou bem. Depois veio o jogo contra o Corinthians. Não sei se eu esqueci de algum nesse meio, mas acho que jogou bem também contra o Corinthians pela dificuldade de você jogar em Taquera, saiu perdendo, foi atrás e empatou. E aí, contra o Grêmio no Sul, tanto no Brasileiro, que jogou muito bem, acabou vacilando no fim do jogo, com a sorte lá do David Brás, e também na Libertadores, foram jogos muito bons, muito bons. E aí, no jogo, eu já tava imaginando que o Palmeiras retomaria aquele futebol, o Palmeiras voltaria até aquela intensidade, tudo indicava isso. Aí, no jogo, aqui, o Pacaembu, pra sacramentar a boa fase, despachar o Grêmio e seguir na Libertadores, o time faz 1x0 jogando bem, toma um gol de desatenção, e aí vem... E o Sergildo também, né? Não, não, e aí vem o grande problema desse elenco, que é um elenco que parece de garotinhos assustados. Juvenil, mano. Garotinhos assustados. Tomaram gol, se assustaram em menos de 4 minutos, tomaram o segundo, e aí não conseguiram fazer mais nada. Contra o Flamengo, pra mim, é reflexo disso. O time já tava eliminado, o baque foi grande, esses caras não têm mentalidade pra reagir a nada, a nada. Junta também o Felipão, que escalou errado, que mexeu muito mal, e aí, obviamente, que ia perder. Pra mim, só um milagre pro Palmeiras ganhar do Flamengo lá. Óbvio que eu esperava, no fundo do meu coraçãozinho, o palmeirense... Pelo menos um bate, sei lá. Esperava, a gente sempre espera a resposta do time. Quando o time vai mal, a gente pensa no outro jogo e fala, não, agora o Palmeiras vai responder, o Palmeiras vai afastar esse momento. Não vai. Foi uma porra, foi um jogo horrível. E aí culminou na demissão do Felipão, que a gente pode falar depois. Mas, eu enxergo dessa forma em vocês. Também, eu acho parecido com você, porque o Palmeiras tava... E também, isso do Felipão, o time jogava de um jeito, né, antes da parada, e voltou e mudou o time. Não entendi, né? Por exemplo, o José Rafael jogava no time, antes da parada, aí voltou e já não era mais ele que jogava. Era o William baleado. É, o William voltou e até agora não... Parece que o Palmeiras não se acertou. Um dos principais erros, assim, do Felipão foi a entrada do William, cara. Porque o William, todo mundo sabe da qualidade que ele tem, acho que todo torcedor gosta muito do William. Mas, cara, quando você tem uma lesão de joelho, é muito complicado pro cara voltar. Demora um tempo pro cara se adaptar, pro cara ganhar uma confiança. E assim, o William foi colocado tipo a prova de fogo. Ele colocou contra o Inter, que foi jogo mata-mata, ele não tá 100% ainda. Colocou ele contra o Grêmio, os dois jogos. Então, assim, não faz muito sentido você, quando depender de um jogador, que na posição do William, ainda mais na tática do Felipão, que é aquela posição que ele tem que voltar, tem que cobrir o lateral. Que a gente sabe que os nossos laterais não são grandes marcadores, que é o caso do Diogo, o caso do Marcos Rocha. Eles são ofensivos, então tem que ter alguém cobrindo ele. Aí você coloca o William, que não tá 100% pra fazer essa função. Eu acho que esse foi um dos principais erros do Felipão. Ele não, eu não entendi até agora, como o Batata citou. O Zé Rafael, olha, ele vinha muito bem. Ele é, acho, um dos jogadores mais circulares do que ele. Cara, ele é um jogador que ele desarma lá na frente, que tem velocidade pro contra-ataque, que ele sabe chutar bem, chutar bem a gol. Então, eu não entendi muito essa mudança. Talvez o Felipão pensou, bom, o William é um cara que já é adaptado ao Palmeiras, à torcida, então vamos colocar ele como, tipo, sei lá, um talismã e tal. Mas eu não entendi muito. Então, assim, foi o que o Nanachi falou. O Felipão não é o maior culpado, eu também não acho isso. Eu acho que os jogadores, é 100% jogadores. O rendimento de todos caíram. Mas o Felipão, ele acabou errando. Não sei se por desespero de tentar achar um jogador que entrasse e resolvesse. Mas, assim, o time não rendeu. Aliás, o Dudu não aparece. Felipe Melo, que é o cara mais regular. Dá um, sei lá, às vezes solta o parafuso, ele fica meio louco. Então, assim, é difícil, cara. O Everton, que era um cara seguro, 100% seguro, começou a tomar uns gols que eu também não entendi. Contra o Grêmio, eu acho que falha dele. Se você pegar o replay, tudo bem que o goleiro nunca vai esperar que essa bola vai entrar ali. Você espera que o zagueiro lateral tire de cabeça ou faça alguma coisa. Você não espera. Mas, mesmo assim, o goleiro tem que estar atento. É a função dele. Não espera, mas espera, tem que esperar. E o segundo gol, eu não acredito que ele tenha culpa. Eu acho que ainda foi um pouco mais de erro do Luan e erro do time, cara. Quem que é o principal jogador do Grêmio? É o Cebolinha. É o meu único cara que você tem que dar atenção 100% o jogo inteiro. E o Palmeiras deixou ali, nos dois lances capitais do jogo, ele decidiu o jogo para o Grêmio. E é isso. Foi duas Libertadores. Tanto esse ano como ano passado, a gente perdeu a Libertadores em 10 minutos. Foi contra o Boca, assim, uma desatenção lá na Argentina, a gente perdeu. E agora contra o Grêmio. E era um time que fez melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa da Libertadores nos dois anos, cara. Então, assim, sei lá. Eu, sinceramente, acredito que o Palmeiras tem que mudar um pouco o foco de contratação, de jogadores, e trazer jogadores mais cascudos, cara. Cara que não sente jogo importante. Que se pegar os mata-matas aí, o Palmeiras está vacilando em todos, cara. Falta um jogador mais cascudo, sei lá. Isso é sintomático. Teve a Libertadores desse ano, que foi aí com esse apagão aí, do ano passado também. E se você pegar o Campeonato Paulista do ano passado, onde o Palmeiras também fez a melhor campanha. Chegou na final contra o Corinthians, ganhou em Itaquera. E aí com 40 segundos você perde a vantagem dentro de casa e não consegue fazer o gol. Então, assim, isso é uma coisa que esse elenco já demonstra desde 2017. Essa falta de postura, essa falta de... Eu acho que é psicológico, eu acho que é psicológico. Cara, eu não imagino qual é a pressão de você estar num estádio lotado e a torcida depositar toda a fé. Deve ser foda. Você deve tomar o gol, ali você vai falar, puta, mano, fodeu, e agora? Mas, cara... Aí você tem que ter... Calma, velho. Não, deveria ser diferente. Os jogadores estarem batos, cara. Felipe Nelo, Gustavo Gomes, Luan já foi campeão olímpico, Everton também. É um jogador lotado. Marcos Rocha. Não é um time que acabou de subir, não dá pra entender. O time sente muito que o jogo é importante quando toma gol. E diferente dos outros times que tem a torcida a favor, que empurra o time, parece que o Palmeiras, quando tem a torcida a favor, o Palmeiras traga, cara. É pior, é pior. Por isso que o Palmeiras talvez jogue melhor fora. Exatamente, cara. Exatamente. O segundo tempo contra o Grêmio na Libertadores foi ridículo, cara. O time não deu um chute no gol precisando fazer um gol. O Palmeiras precisava de um gol pra classificar. O Palmeiras não conseguiu dar um chute, cara. É só a bola alçada, a bola alçada. E aí que entra também o erro do Felipão. Pô, a gente sabe que o Deverson é completamente retardado, cara. Não dá pra você apostar nele, cara. Não dá. Coloca o Borja, coloca qualquer outro cara, mas o Deverson não tem condição de jogar no Palmeiras. Desculpa, não tem. Eu queria que ele tivesse, mas ele não tem. Ele não bate bem na cabeça, ele não sabe fazer nada. Ele é grosso, ele é grosso. É ruim. É ruim, não tem o que falar, cara. Você jogar a bola assim pra ele, ele não domina essa bola. Você pegar também a semifinal do Paulista desse ano contra o São Paulo. O São Paulo há muito tempo vem achincalhado pela sua torcida, passando por vários vexames, numa seca desgraçada de títulos. O Cuca sumiu, já junto com o Wagner Mancini lá. O que os caras fizeram? Subiram o Antony, subiram o Luan, subiram o Igor Gomes, mesclaram ali o time. Beleza, o São Paulo foi jogar contra o Palmeiras. O São Paulo, com metade do time da base, jogou muito mais que o Palmeiras. Foi muito mais autoritário dentro do jogo. Eu lembro do Antony pegando a bola, passando o pé em cima da bola, driblando, fazendo graça, indo pra cima, chamando os caras. E o Palmeiras lá na época com o Goulart, com o Dudu, não conseguiu jogar, cara. Não conseguiu jogar. Então, o time de moleques do São Paulo dominou a gente. O time de moleques, entre aspas, do Palmeiras. O time de garotinhos, né? O time de garotinhos. Eles são mais novos que o do São Paulo. É impressionante, cara. Quando a cuica ronca ali, os caras não dão conta. E tudo isso culminou aonde? A saída do Felipão. A saída do Felipão. É o futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro é isso. O time vai mal, perde uma sequência. Pra quem sobra? Pro técnico, cara. Que eu acho, na minha opinião, tem a parceria de culpa? Tem. Ele teve erros. Principalmente nesse finalzinho. Ele tava errando muito em escalação. Esse time que jogou no Flamengo, ele nunca tinha treinado esse time, cara. É, isso foi uma parada que eu acho estranho. Tudo bem que, ó, eu vou falar uma coisa. Eu vi essa notícia que o Felipão nunca tinha treinado esse time. Mas calma aí. O Felipão não fecha treino faz, sei lá, dois anos? Como é que os caras sabiam que esse time não foi treinado? Eu acho que alguém, se não me engano, alguém falou. Então, mas e se alguém falou? Então, mas aí que tá. Ninguém falou. Sim, mas o cara treina lá. Beleza. Esse é o erro do Felipão, talvez. Ele colocou um cara pra ver se mudava um pouco o jeito de jogar. Não deu certo. Depois mexeu errado de novo. Colocou o Jean, que pra mim é o ex-jogador, já faz dois anos. Nossa senhora. Isso é o que você tá fazendo. Então, ele tem, o Felipão tem erros, tem. Sei lá, merecia sair. Na minha opinião, eu ainda manteria ele. Sei lá, talvez mudaram pra ver se muda um pouco o ambiente. Enfim, mas eu acho que o Felipão... É que aqui é difícil, né? Perde uma, duas. Então, é o fujimol brasileiro, cara. Eu, sinceramente, eu não queria sair do Felipão. Por mais que ele estivesse tendo erros, enfim. Mas eu acho que o Felipão ainda era um cara que segurava bastante o elenco. Conhecia todo mundo, todo mundo gostava dele. Não sei, talvez foi a melhor coisa. Vamos ver mais pra frente aí com os jogos que vai ser com o Mano, enfim. Mas eu não queria sair do Felipão. Eu acho que uma coisa que a gente não pode abraçar é a opinião da imprensa, né? A gente tem nos nossos cantos de torcida, na nossa postura com o Palmeirense, já uma pré-disposição a não gostar da imprensa. Porque a gente sabe como eles agem. Então, vamos voltar um pouquinho. 33 jogos de invencibilidade, título brasileiro. O Felipão era um treinador... O que diziam que o Felipão era um treinador que passou anos na China, que já estava com seus 70 e poucos anos, mas que não estava desatualizado. Conseguiu fazer um Palmeiras competitivo, intransponível na defesa, letal no ataque. Um Palmeiras de 33 jogos de invencibilidade. Meu Deus, que time lindo, que time maravilhoso. O Felipão ficou 7 jogos sem vencer no brasileiro. Ele tinha 33 que não perdia. Ficou 7 sem vencer. Já virou um velho, já virou um burro, já virou um cagá, já virou ultrapassado, já virou um arrogante. Então, assim, a imprensa... Os caras não têm responsabilidade nenhuma do que eles falam. A gente aqui que não é jornalista, que não é comunicador, a gente se cobra pelo que a gente fala. A gente procura falar as coisas não só com coração, a gente é responsável por isso. E é difícil, né? E é difícil. E os caras que deveriam pensar da mesma forma, não estão nem aí. E os caras falam uma coisa hoje, amanhã, desfale, que se dane. Tem um jornalista, cara, que se eu pego na rua, eu acho que eu vou pra cima dele que é o Facincani da Fox. Ele se diz palmeirense. Meu irmão, aquele cara não dá. Ele não é palmeirense, ele não dá. Eu nunca vi ele falando do Beto. Eu aperto a mão do Neto, mas eu não aperto a mão do Facincani. Ele quer sempre que o Palmeiras esteja na tragédia. Esse cara é ridículo. Enfim, essa é a imprensa brasileira. Então, os caras pintando isso, a gente não pode abraçar. A gente não pode achar que do nada o Felipão já não serve mais. E pra mim, como já foi dito aqui, houve uma queda gigantesca do elenco. E aí culminou em jogos decisivos contra o Grêmio, onde o time foi muito mal. E aí não vai se recuperar psicologicamente contra o Flamengo, isso é óbvio. Eu não mandaria o Felipão embora, eu deixaria ele até o fim do ano. Porque o ano já tá praticamente na bosta. Ainda tudo bem, dá pra tentar buscar o título brasileiro. Sinceramente, não acredito. Espero e vou torcer muito pra que seja campeão. Mas... Eu também. Não acredito. Eu acho que o Flamengo tá com a faca e o queijo na mão pra dar esse título. Mas enfim, deixaria o Felipão até o fim do ano. No fim do ano, se avaliar que tem que ser trocado, troca. Mas troca de um jeito digno. Não da forma que foi, com desrespeito que foi. Dizem aí que o Matos demitiu o Felipão por telefone. Se isso realmente aconteceu. E o assessor do Felipão disse que o Matos já negociava com o Mano antes mesmo de atacar o Felipão. Tem essa. Cara, lembrando que o Felipão é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, cara. Não só do Palmeiras, do Brasil. Então assim, realmente é um desrespeito, tipo, absurdo com o Felipão. E parte da torcida tá inclusa nesse desrespeito. Porque, porra, é só vocês verem aí os comentários dos vídeos que a gente posta. Os caras execrando o Felipão como se ele fosse qualquer cara. Eu acho assim, não tinha razão de quem não queria mais o Felipão, de quem acha que é hora de trocar. Tudo bem, é opinião, respeito numa boa. Só não pode... Não pode esquecer o que ele fez. Não pode esquecer o que ele fez. Também ele não é maior que o clube. Não, lógico. Mas enfim, eu acho que foi um desrespeito muito grande que fizeram com ele. Ele acha que ele vinha muito mal também. Mas acredito que ele teria a manha pra tentar, pelo menos, dar a volta por cima e terminar o ano de uma forma digna. Terminar a sua última passagem pelo Palmeiras também de uma forma melhor. Do jeito que aconteceu, eu acho que foi ruim. Mas é o que o Pepe falou. Tomaram o caminho fácil. Aquele bananão que eu não falo mais o nome. É óbvio que ele ia mostrar serviço e ia no mais fácil. Vamos demitir o treinador. O Matos intocável, naquela arrogância dele também. Jamais ia assumir o erro no seu planejamento. E aí, manda embora o técnico. Assim, é muito fácil. É, cara. Ele deu o optário pelo caminho mais fácil. Você, ah, o problema é o Felipão. Vamos mandar ele embora e acabou. Vamos trazer outro e ver o que acontece. É isso. O presidente não apareceu ainda pra falar nada. Até agora nada. Que, na teoria, o presidente é o cara da última palavra do clube. Ele não apareceu pra falar nada. Galiot, meu telefone tá aqui, Galiot. Liga pra mim, vamos ver o que isso aí tá acontecendo. Você não escuta ele falar um A, cara. Nada. Ridículo. Eu acho que, assim, ninguém sabe realmente o que é a função do Vasco lá. Ninguém sabe se ele que decide 100% das contratações... Isso que é um pouco, muito confuso. Confuso. Ninguém sabe se é ele que decide da contratação ou se é, enfim, a comissão inteira que decide e ele que contrata. Ninguém sabe. Se for ele 100% que decide trazer o jogador... Aí dá 100% certeza. 100% errado. Porque o planejamento que ele faz no início do ano foi errado. Por quê? Porque ele só trouxe aposta. Você não fala o único jogador que ele trouxe, que também era uma aposta, mas que se tornou realidade, foi o Gustavo Gomes. Porque ninguém sabia se ele jogava ou não. Ele chegou, jogou e tá titular. E o resto? Você pode citar. Carlos Eduardo, uma bosta. Uns 3 milhões jogado fora. O Zé Rafael... O Zé Rafael, beleza. E o outro lá que veio e foi embora já. O Zé Rafael, bom jogador, mas também que a gente não sabe se vai render aquilo. Não sabe nem se é titular. Tirando... Aí tem... Felipe Pires já foi embora. Outro lixo. A gente não sabe se foi pedido o Felipão ou se o Matos realmente chamou a resposta e trouxe. O Matheus Fernandes, é aposta. Ninguém sabe se vai render ainda não. Tirando esses aí, eu acho que... Sei lá, não tem um cara que você fala, pô, o Matos foi bem nessa. Então esse ano... Esse ano eu acho que ele ganhou muito. Não sei se ainda é pra tipo, ah, vou mandar o Matos embora e acabou. Não sei. Não sei sinceramente se é isso que tem que fazer. Mas que ele tá errado nesse ano, ele tá errado. Não apaga o que ele já fez, cara. O Palmeiras ganhou os títulos que ganhou e foi na gestão dele. Mas a gente não sabe. Esse ano, principalmente esse ano, horrível, cara. Agora você pega, você vende todos os jogadores promissores da base pra trazer jogador promissor de um outro time que ninguém sabe se é bom ou não. Não faz sentido, cara. E ainda é claro que ninguém sabe se vai se titular. Vai... Nossa, a conta não fecha. Cara, você tem uma base multicampeã aí que o Palmeiras tá ganhando faz, sei lá, 3, 4 anos tudo pela base e nenhum jogador sobe. Como assim, cara? Não faz sentido você não ter um jogador na base pra subir e falar, bom, esse moleque é bom, vamos dar uma chance pra ele. Não tem. O Palmeiras vende antes mesmo do cara ir treinar pro profissional. Vendeu agora o Vitão, que era um zagueiro promissor que, sei lá, desde o sub-10 tá na seleção brasileira. Não, vendeu o Atalho Carlos lá. Então, tem essa voz de Atalho Carlos. Vendeu o moleque de 19 anos pro Charter, que não faz sentido. Vendeu aquele Fernando também, que era um moleque promissor. Podia ter alguma chance na frente. Agora tem esse angulo que o Palmeiras contratou. Tá aí, né? Tá aí. Moleque tá comendo a bola, cê viu os treinos. Vai embora. Então, assim, a gente não... Cara, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. E se a culpa for do mar 100%, que manda esse porra desse moleque embora. Manda embora, traz outro, gente. Não precisa dele. Que moleque? Porra, essa porra desse porra aí. Ah, moleque é porra. Porra, cara, não dá. Porque se ele realmente é o diretor e ele tem 100% pra trazer os jogadores... É, porque se o Felipão também falou... O Carlos Eduardo, traz pra mim. Falou, cara, Felipão, cê é louco, cara? Porra, né? Não dá, né, cara? Então, ninguém sabe se é isso mesmo. Ninguém sabe se passou pelo Felipão o nome do jogador e o Felipão falou, não, pode trazer. Ninguém sabe se é isso mesmo. Tem alguns nomes aí que trazem e que também, pelo amor de Deus, né? O Ramírez trouxe, maluco é que também, só o Ramelinho, né? Cara, o Ramírez é legal. Eu não vou falar do Ramírez porque... Não, tudo bem. Mas ele já tava machucado, né? Então, mas é um nome bom? É. Nome. A gente não sabe se o cara vai render. Mas foi uma oportunidade de mercado? Foi boa. Mas a gente não sabe se vai render. Então eu não vou falar do Ramírez. Mas foi uma boa contratação pelo nome que ele tem, pela bagagem que ele tem. Se ele vai render, já é outra coisa. O Henrique tava podre também. O Henrique Dourado. Também foi uma oportunidade de mercado, mas a gente também não sabe se vai render. Então, sim. Não tá acabando. Será que ele vai jogar? Não, mas é uma oportunidade de mercado. Falar, ah, beleza, não vai receber. Só vai comer lá no Pratão, lá, né? Isso ele sabe como. Não vai receber, mas também não joga. É, isso aí é isso. Não recebe, mas não joga, ok? Então, no final do ano, o que me parece... Ah, vai jogar o dois, Luizinho. O Palmeiras entrou no desespero. Vai bater o dois pênaltis aí e vai, mano. O Palmeiras entrou no desespero e o Palmeiras sai contratando aquilo que aparecia, cara. É isso que parece. E o nosso presidente, né? E olha lá, gol do Inter. Tá tendo aqui o jogo com o Inter, inclusive, né? Esse aí, ó. Traz esse cara aí, ó. Guerreiro. Traz esse, você vai ver se não dá o jeito. Então, cara, sobre o Matos, quando começou a pipocar toda essa confusão aí, eu tinha uma visão que foi mudando ao longo do tempo, conforme eu fui apurando as coisas aí, conversando com pessoas, vendo o que tá acontecendo. Então, você vai abrir sua visão aqui pra gente. Vou abrir pra vocês a visão agora. Agora. Passa a visão. Passa a visão. Pega a visão. Olha o do Alessandro, velho. Você é louco. O Palmeiras não tem um jogador pra fazer uma parada dessa, mano. Quase 40 anos. Você é louco, tio. É. É. É um cara desse que fala o Palmeiras. Podia ser a gente julgando, mas não. Estamos aqui falando um monte de merda o que tá acontecendo nessa bola. Vamos lá. O Matos, ele chega no Palmeiras e ele foi um cara muito importante. Isso ninguém pode negar. Quem fala que o Matos não teve importância é um louco. Foi o início, né? Lá do mito, né? Qual o nome do... Não, mas vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. É. Em 2014, daí pra trás, a gente teve dois anos bons lá com a Trafic e tal, mas quando o Matos chega, no fim de 2014, virando ali pra 2015, o Palmeiras era um coitadinho. O Palmeiras entrava nas confedições. É verdade. É verdade. Entrava no Brasileiro pra fugir contra o rebaixamento. No máximo Libertadores. Olha lá. Sim. Olha lá. Libertadores. Nem chegava. Não chegava. Copa Sul-Americana, vergonha. Copa do Brasil, vergonha. Quando pegava lá os institutos Padre Chico, chegava contra o Atlético Paranense, Atlético Mineiro qualquer. Era pau. A gente sabia. Então, assim, em pouco tempo mudou o panorama do Palmeiras. O Palmeiras subiu, né? Isso. E ainda tem um profissional aí que chega em 2015 que eu acho que teve pouco valor, que a gente não lembra muito bem dele e que foi muito importante pra essa reformulação, que foi o Oswaldo de Oliveira, que trouxe jogadores muito bons que trabalharam com ele, como o Gabriel, a Aroca, a Lucas, Rafael Marques. Foram jogadores que deram muito certo. Jogadores que não tremiam na base. E aí, beleza. O Palmeiras já começa ganhando... Robinho também. Robinho. A gente já começa ganhando a Copa do Brasil 2015. Não foi com o Oswaldo, é verdade? Trocaram lá pelo Gargamel. Aí ganhou a Copa do Brasil 2015. Em 2016 as contratações continuam. O Matos descobriu muitos jogadores bons. O Torugo, o Mina. Mais pra frente, ele pegou depois Michel Bastos, Felipe Melo. Michel Bastos e o Bastos Melo. Não, não. Mas não é o fato dele não ter dado certo. Mas quem não queria esse jogador? Mudou o pantalmato de contratação. Mudou o pantalmato. O Palmeiras perdia jogador pro Fluminense. Lembra do Martinucci? Pois é. Tiago Neves. Não, Tiago Neves. Vários jogadores. Sim, mas mudou o pantalmato. Perdão da palavra. O Palmeiras começou a contratar os jogadores. Isso é diferente. E isso aí é o mérito do Matos. Mérito do Matos. Quem não queria o Borja quando ele apareceu? Que nem o Meteoro da Paixão na Libertadores. Quem não queria o Guerra? Quem não queria o Raimundo? O que é o Borja? Meteoro da Paixão. É todo mundo. É todas as amóricas, mano. Então assim, o Lucas Lima. Quem não queria o Lucas Lima? Todo mundo. Quem não queria o Scarpa? O Scarpa. Então assim, o Matos, ele foi muito bem nas contratações. Agora, tem outro ponto. Com o dinheiro que o Palmeiras tinha, com a infraestrutura que o Palmeiras tinha, se ele tivesse mais erros do que acerto, ele era um perfeito animal. Porque assim, com dinheiro a coisa é mais fácil, né? É a estrutura, né? Quem não quer jogar no Palmeiras hoje? Exatamente. E o Matos não fez nenhum favor. Ele ganhou muita grana pra fazer o que ele faz. Era a função dele. Era a função dele. Ele foi muito importante, mas agora ele tá num momento completamente perdido. Qual é o planejamento do Palmeiras? Pensar no futuro. Qual que é a forma que o Palmeiras se comporta no mercado? Vende a base, contrata jogadores novos de outros tipos gastando fortunas. Promessa. Jogadores que não jogam, que não vão vingar. As contras que vocês desse ano, nenhuma deu certo, a não ser aí o Zé Rafael. Os outros já nem estão mais no Palmeiras. Que também nem é titular, né? Que não é titular, não é unanimidade ainda. Tem aquela foto do Matos, tá com o Felipe Pires, Zé Rafael, Arthur e... Qual desses não é o Palmeiras ainda? O Carlos Eduardo nem joga. O Zé Rafael não é titular, é uma boa contratação, mas qual é? Talvez pra compor elenco, mas não é um cara pra ser titular e jogar. Exatamente. Tava bem titular. Aí o Palmeiras mantém a base do ano passado, legal, não perdeu nenhum jogador, ótimo. Parabéns aos envolvidos. Mas aí o Palmeiras tinha carências. Todo mundo sabia que Antônio Carlos e o Dudra Senna era uma zaga problemática. O Vitor Hugo chegou agora, tem um mês que ele tá no Palmeiras. Todo mundo sabia que Borges e Deverson não eram atacantes pro Palmeiras. O Deverson até foi bem no ano passado fazendo o arroz com feijão. Mas todo mundo sabia que não era jogador pro Palmeiras. Quem o Palmeiras trouxe? O Arthur Cabral, que já tava contratado há um tempão. Não foi usado, ninguém sabe porquê. Aí entra Felipão, aí entra... Não dá pra saber o que aconteceu. Jogou o quê? Três jogos? É, não dá pra saber o que aconteceu. Mas aí os atacantes foram chegar agora. Luiz Adriano e o Henrique Dourado, que veio baleado também. Então, é um planejamento totalmente confuso. É, porque o nosso atacante, né, contratado há dois meses, é o cara que tá jogando. Como é que... É que já tá jogando. E aí, beleza. Qual é o ponto? O Felipão chegou, será que no fim do ano, e falou, não, não precisa de ninguém. Porque o Felipão já deu entrevistas falando também que, não, eu tô contente, eu tenho peças. Eu acho que eu tenho o suficiente pra fazer um bom trabalho. Ele sempre falou isso. Então, será que no fim do ano o Felipão falou, não, quero manter o elenco, não precisa de contratação. Ou o Felipão... A gente sabe que o Felipão fez alguns pedidos. E aí entra no que o Pepe falou também. Que a gente não sabe como funcionam exatamente as contratações. O Felipão queria um velocista. Será que ele indicou o Carlos Eduardo e o Felipe Pires? Ou será que ele falou, quero um velocista e o Matos trouxe o elenco? Cara, não é possível que o Felipão não tenha pedido o Carlos Eduardo. Se ele chegou nesse ponto aí... Porque, mano, ele jogou no Goiás e jogou no Egito, mano. Cara, não é possível, velho. É difícil, é difícil entender o que tá acontecendo no Palmeiras. Porque todo mundo tem a sua parcela... Ou esse maluco jogava pra porra igual o Borja. Ele apareceu bem no Goiás, mas depois foi lá no Egito. Ah, o elenco também. Vamos pegar um exemplo, cara. O Palmeiras gastou 23 milhões em um jogador que tava no Egito. Ponto. O Flamengo contratou o Bruno Henrique do Santos por 21 milhões. Pagou 2 milhões a menos. E um cara que você já sabia como que jogava. Você sabia que o Bruno Henrique era um jogador muito bom. E por que o Palmeiras gastou mais dinheiro num cara do Egito? Que ninguém sabia se ia dar certo ou não. E não deu certo. Porque não dá pra falar que o Brasil vai dar um jogador. Não dá. E se querem falar... E se quisessem um velocista tribulador, tinha o Arthur na porra da base. Que agora tá no Bahia jogando bem pra caramba. Exatamente. Por que que não foi usado o Arthur? Por que que a gente tem que aguentar um Thiago Santos? Que assim, foi um importante pro Palmeiras. Mas que na minha opinião já não dá mais pra jogar. Enquanto a gente tinha um furtado ali. Que podia fazer ali a volância. Era um moleque novo. Que dá pra crescer. Dá pra... Não tá no Palmeiras também. Tá emprestado. Emprestado ou vendido. Tá emprestado. Tá emprestado. Então assim, não dá pra entender que planejamento é esse. Aí, o que me fez mudar o pensamento? A gente pensa. As contratações serão mal feitas. Quem contrata? Marcos. O time é pipoqueiro. Quem manteve o time? Felipão. Não. O Matos. O Matos manteve esse período de elenco. Então... Escola. Boa, escola é foda. Não sei escola. Vai pegar a nota vermelha. Então assim, se a gente traçar todos os paralelos desse momento do Palmeiras. Seja técnico, seja contratações, seja um time pipoqueiro, seja o que for, a volta sempre acaba no Matos. Porque ele é o homem do futebol do Palmeiras. Ele é o cara, é o pirocudão ali que decide as coisas. Inclusive, ele tem postura até mais do que o presidente. Ele parece que o Matos é o presidente do Palmeiras. Parece que o Matos é o dono do Palmeiras. Parece que ele engoliu o Palmeiras com aquele barrigão dele e que ele manda da porra toda. Hoje falaram que tinha uma reunião do Gagliotti e Matos. É capaz do Matos ainda mandar o Gagliotti embora. Então os caras estão lá na porta do Matos e ele não deve estar nem em casa. Parece que realmente ele é o presidente. Porque o presidente tinha um tempo, né, cara? O presidente do Palmeiras é completamente omisso e completamente banana, né? Porque pega aí a festa do Palmeiras. Ele deixou de chamar os caras que são idos do clube para chamar uns bosta, que é o presidente do Corinthians, da federação, de não sei o que. Então, assim, parece que ele quer fazer aquela boa de vizinhança, tá ligado? É, dizem que foi o Matos, né, que não queria chamar, não sei também. Então, o Matos é o dono do Palmeiras, é o atual do Palmeiras do Matos. É, já pagaram, já tá passado. Foi pegado os dois lá no cartório, escritura, né? Não, e aí falar porque a Leila, que é a patrocinadora, disse que se o Matos sair, ela também sai. Que sai também, velho. Põe no cu dela, mano. O Palmeiras não depende dela, não. O Palmeiras hoje é um time que consegue se manter, mesmo sem o patrocínio, cara. Lógico, patrocina ajuda, e muito, não vou falar que não. Mas hoje o Palmeiras não é dependente da Crefisa, não é dependente do Matos. O Palmeiras, ele consegue se reestruturar. Então, assim, se tiver que mandar o Matos embora, que vá, cara. O Palmeiras não pode vender a alma pelo dinheiro, né? Não. A gente, cara, é complicado, assim. É muito complicado o que tá acontecendo. Porque se um lado o Matos foi importante, mudou, ajudou, foi um dos responsáveis a mudar o patamar do Palmeiras e colocar a gente no cenário. Tudo bem, é um projeto que não atingiu o seu objetivo principal ainda. Se é que vai atingir, que é ganhar Libertadores. Não chegamos lá. Mas também foi um projeto vencedor. Não dá pra falar também que não foi. Não dá pra apagar, né? Não, não dá. Uma Copa do Brasil, dois brasileiros, um vice brasileiro. E beleza. Não acho que ganhe esse ano, mas ainda dá pra recuperar, ainda dá pra correr atrás. Então não dá pra dizer que foi um projeto ruim. Mas as coisas que estão acontecendo nesse ano estão sendo bizarras. As notícias que estão surgindo, não teve nada pra você. Não, não. O planejamento não existe e as notícias que surgem a cada instante são cada vez piores. Eu, como eu falei, comecei todo esse cenário com uma visão que tá se transformando. Eu tô mudando a minha forma de pensar porque as coisas que eu tô vendo estão me deixando assustado, cara. De verdade. E o Bananão é bom que não apareça mesmo. Porque quando ele aparece é pra fazer a gente passar vergonha. Então, a gente já sabe... A gente vai chamar brasileirinho, copinha do Brasilzinho. A gente já sabe que ele é um banana, que ele não faz nada, que ele é um bunda mole. Então é bom que não apareça porque de vergonha eu já tô cansado de passar, de verdade. O time faz eu passar vergonha, o diretor faz eu passar vergonha. Então eu tô suave de passar vergonha. E nesse embananada toda, né, de presidente... Ele... Matos... Peraí, peraí, peraí. Rapidão, foi mal. Antes da gente entrar no que você vai falar, porque eu tô vendo o seu papel aqui, eu tô vendo a sua anotação... Vai chegar aqui... É... Surgiu nesses últimos dias um movimento pra que o Palmeiras... Isso tem partido da torcida pra que o Palmeiras... Eu vi mais ou menos isso, é o... Desculpa, eu sei que você falou, do Zé Roberto. Do Zé Roberto, então. Do Zé Roberto. Do Zé Roberto assumir essa... Função. Essa função do Matos. O que eu acho? O Zé Roberto é um cara reconhecido mundialmente no futebol, é um cara que, dentro de campo, no momento em que o Palmeiras iniciou a sua reestruturação, o Zé Roberto foi um símbolo. Eu acho que ele foi o principal, cara. Ele o praxe. Eles foram os caras ali que mudaram o elenco do Palmeiras. Então, eu gosto demais, eu sou muito fã do Zé Roberto. Agora, ele não tem, talvez, o traquejo de lidar com contratações. Mas ele tem o aporte, que é a grana, que torna tudo mais fácil. Eu não sei qual é o relacionamento dele. Ele é um cara com bastante relação. Contato, cara. Minha mãe, a Espanha... Então, exatamente. Ele é muito penquisto. Isso. Pelo mundo inteiro. Mas eu não sei qual é o traquejo do Zé Roberto se ele tem o domínio para exercer essa função. Porque também não adianta só... É, você também é... É, cara. Disso aí, de exemplos assim, está cheio. Você pega o próprio Falcão lá no Internacional, que foi virar técnico e não deu certo. Você pode pegar um ídolo e transformar ele num carrasco se o cara não estiver devidamente preparado. Só esse é o meu receio contra o Zé Roberto. Mas, pela figura que ele é, não acho um absurdo. Não acho um absurdo, não. Eu acho que ele tem capacidade máxima. Mas é engraçado. Não está pensando aqui, Cristiano? Não vai. O Palmeiras é o único time que o gerente de futebol aparece tanto, né? É, então. Eu não sei quem é o gerente do Flamengo. Não sei, juro. Santos. O Bras, não é? É. Então, nem no... O Inter também, que é meio pop, né? Que é o Rodrigo Caetano. É, é popzinho. É, é popzinho. É, eu vou te falar que se um ato de carinho, é difícil trazer esse cara não. Porque já roda esse nome. Não, mas vamos lá também. Se o futebol também, cara, não é só contratação. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Primeiro assim, precisa reformular esse elenco para o ano que vem. Muita... Ó, cara, para mim... 70% desse elenco sai. E aí, o que eu acho que o Palmeiras precisa fazer? Tem dinheiro de arrecadação, de venda de jogadores e dinheiro da patrocinadora? Tem. O que é que precisa? É um meia? Pô, então vamos buscar o meia. O camisa dela. É, exatamente. O foda. O foda. Então vamos atrás do lateral. Na América do Sul, aí no Penharol, tem um jogador que é muito bom. Se você rodar Libertadores, tem laterais aí que não são tão conhecidos para a gente, que não acompanha, mas que são bons jogadores, que dá para buscar. Então assim, as contratações, eu acho que tem que ser feitas pontuais, nas principais carências do time. E o resto, se não é para contratar jogadores... Top de linha. Top de linha, que se use a base para oxigenar esse elenco. Jogadores identificados com o Palmeiras, formados na nossa base. Você vai contratar um cara aqui e falar, não sei se a gente vai usar. Usar base, porra, é multicampeão. Foi feito um trabalho também. Não é possível que não tenha um moleque. É, daqui a pouco não vai sobrar. Não vai sobrar nenhum. Daqui a pouco o Matos vai sobrar. Foi feito um trabalho também nesses anos. Esse é o maior erro do Matos. Não vai sobrar. Já está indo embora todo mundo. Se tem um erro do Matos, o maior de todos é isso. E isso foi uma coisa que ele também ajudou a formar. O Matos também teve um trabalho muito bom nas bases do Palmeiras, que começou a ganhar tudo. Começou a ganhar tudo. Só que não tem espaço. Você vê, o Grêmio. Cara, Everton Cebolinha, Pepe, Jean-Pierre, Matheusinho, Leonardo. Tudo da base do Grêmio. Os caras estão aí na terceira semifinal de Libertadores. O Santos. Cara, o Santos só não faliu ainda por causa da base. Exatamente. O São Paulo se levantou por causa da base. É porque ingresso não dá, né? Não tem torcedor. Não tem bala para trazer jogador de nome. É a base, cara. Gabigol, Neymar, Robinho. Se não fossem esses jogadores, o Santos já tinha falido. O Palmeiras não usa a base, cara. O último jogador que apareceu foi o Gabriel Jesus, que foi o único que também teve chance. Porque se você falar, fala um jogador da base que teve chance de jogador profissional. Lembra de algum lugar, não sei o Gabriel Hugo. Não, tem o Vitor Luiz, né? Não, mas tem o Vitor Luiz. Tem o Vitor Luiz. Eles falam que é isso, né? Não, eu não acho errado. Eles falam que estão emprestando para depois voltar. Então, eu não acho errado que você empreste um jogador para ele maturar. Não é errado. Muitos times fazem e é até legal. Só que assim, vamos lá. Você está pensando no futuro. Aí você já tem um jogador da base que está despontando, que pode começar a participar de alguns jogos, pode treinar junto com o elenco. Você pode formar esse moleque em casa sem precisar emprestar. E aí os caras vendem esses jogadores ou emprestam esses jogadores e trazem. Jogadores que não são realidade também. O Carlos Eduardo tem aí 23 anos, sei lá quantos anos ele tem. Mas jogou aonde o Carlos Eduardo? Então, ele gastou dinheiro pra cacete. Mano, que passa que esse moleque tem. E não é um jogador pronto. Ele jogava do lado da pirâmide. Cara, o Arthur. O Arthur Cabral. O Arthur Cabral tem 20 e tantos anos também. Ah, é um jogador para o futuro do Palmeiras. Foi contratado, foi emprestado. Então, por que não se usou o Fernando? Ou o Papagaio. Por que emprestou o Papagaio também? Se é para fazer isso, caralho, forma um maluco dentro de casa, mano. Dá espaço para os caras. Bota para treinar com ele principal. Um exemplo que o Donald falou e eu acho que... Nesse ponto eu vou tirar o chapéu para o Flamengo. O Flamengo contratou acho que 10 jogadores. Gastou o que tinha que gastar, mas trouxe o jogador para o time titular. É, tudo o cara titular. Hoje o time do Flamengo inteiro titular é tudo contratação. Gastou o Henrique. Ah, gastaram mó grana. Beleza. Gabigol. Mas eles trouxeram o time para ser campeão. Rafinha. Felipe Luiz. Jogador que já tem bagagem. Ah, mas o Rafinha tem 32 anos. Foda-se o cara. Está jogando para caralho. Está jogando para caralho. O cara tem qualidade. Não importa. Ah, mas vamos trazer o jogador para o futuro. Pô, para com essa ideia. É aí, ó. Libertadores. Precisa de um jogo matamar. Um jogo grande, o jogador se esconde. É isso. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Flamengo, eu acho até que transcendeu o nível nacional. Tem jogadores que tem nível mundial. Rafinha. Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que agora não se arromba. Ah, o próprio Gabigol, cara. O Gabigol. O Arrascaeta. O Everton Ribeiro. Cara, são jogadores aí que... Trouxeram jogadores para jogar. O cara que chega, veste a camisa e vai para o campo. Não tem ar, porque tem que se adaptar, porque tem que treinar, tem que ver se... Puta, o Palmeiras está cheio desses caras, mano. Estou lotado. O cara que chega e demora dois meses para, puta, para começar a querer jogar. Calma, entra no pano. Vamos falar, ô, professor, não estou preparado. Vamos lá. Dá mais uns dois meses. O Palmeiras reformou o CT lá e virou uma SPA, aquela porra. É, não, fazer só que um... Está dentro. Está dentro, vamos lá. O ano é 2018. Dezembro de 2018. Se eu chegasse aqui para vocês, rapaziada, ano que vem, essa base campeã invicta aí nas mãos do Felipão, não vai dar certo, vai perder a Paulista, vai perder a Copa do Brasil, vai perder a Libertadores, o Felipão vai ser mandado embora, o Matos vai ser contestado até sair. Ia dar risada na sua cara. Não precisa ser, cara. Não tem um pouco tempo e isso ia se transformar, cara. Não precisa ser nem em 2018. Pode ser aí. Agora, né? O Palmeiras estava invicto, cara. O Palmeiras estava voando. Quando o Palmeiras foi eliminado para o Inter, ali eu vi a tragédia começar. Ali a tragédia estava se iniciando. Cara, como que não o Palmeiras nos correção, né? Como que pode, cara? É sempre com o Palmeiras. Como que um time desse voando, jogando pra caralho, tem 15 dias aí de descanso e volta nessa mesa? Eu acho que isso é encosto. Eu acho que, cara, eu tenho 27 anos, eu nunca acho que vi na minha história o Palmeiras ter um ano 100% tranquilo. Não tem, não tem. 100%, assim, sem trenta. Tem sempre ter uma pagueirada, né? Não tem, mano. Sempre tem uma pagueirada. Não tem, impressionante. A gente não tem paz. Será que eles já tiraram aquele trator lá que estava no... Não lembra essa história? Não. Eles tiraram o trator que estava lá, sei lá, enterrado lá no estado. Isso aí está no caninho negado, né? Não, mas não parece malha. Pode procurar essa história aí, mano. Acho que está lá até hoje essa porra, mano. Então, chegou... Deve ter enterrado o bandido na luz vermelha, mano. Chegou o Mano Menezes. Odiado por muitos, querido, por bons... Bem poucos, bem poucos. Acho que a rejeição... A rejeição é de, olha, precisar 87%. Não, muito mais. Eu acho que é 95% de rejeição, cara. E no Palmeiras, na rejeição, é muito complexa, né? Cara, eu vou falar uma coisa que eu fiquei com vergonha de ver aquele Twitter lá do Mano, velho. É! Puta que pariu, que coisa ridícula, mano. Ele me deu uma forçada. Era melhor ele ter ficado quietinho. É, isso daí é algo como é que chama? Assessor. Puta! O assessor fala, mano, se liga. Fiquei com vergonha do YouTube. Mas ele deu entrevista com o meu sobrinho dele que postou. É sério? Não, tu sou. É que os caras postam as merda e falam que foi não sei quem. Ah, invadindo, invadindo. Então, calma. O que vocês acham, assim? Tipo, opinião de vocês, assim... Esquece, assim, vamos supor, mas esquece o que aconteceu com o Felipão, tá? Mano, o Mendes chegou agora. E aí? O que vocês esperam dele? É, eu espero que fosse um bom trabalho. Sim, claro. Isso também. Mas você acha que vai dar certo? Você acha que a pressão que a torcida tá fazendo vai agarrar o mundo? É, eu acho que vai dar, sim, mano. Porque ele é um cara que já trabalhou em clube grande e sabe como lidar com pressão de torcida, mano. Imagina, ele vai ficar ligando pros caras que... Ah, e esse papo de, ah, porque ele já treinou o Corinthians? Ah, não, isso, isso eu não me lembro. Não, ele já desgambatizou, passou três anos no Cruzeiro, já foi, já saiu. Porque o Tite, que é a maior ídola do Corinthians, treinou o Palmeiras. Até por isso, eu acho que não tem nada de mais. Não, eu acho assim, que o ponto de rejeição do Mano são dois. Um, muito infantil da torcida do Palmeiras, que é o fato de ele ter passado por dois. Isso não tem nada de mais. Isso pra mim é muito infantil, é gente que tem a cabecinha desse tamanho, que fica propagando esse tipo de opinião, é ridículo. O outro ponto que aí eu acho válido, vamos pegar os principais times aí do Brasil, ou que pelo menos jogam o melhor futebol. Santos com São Paulo, joga pra frente. Jorge Jesus no Flamengo, joga pra frente. Renato Gaúcho no Grêmio, joga pra frente. Até a volta aí, né, do Inter. Também, joga pra frente. Mudou. No ano passado ele ainda era retranqueiro, esse ano ele tá soltando mais o time. Agora, a gente pega esses melhores times, os que tão jogando bem, os que tão chegando mais longe. E aí, parece que esse é um momento de transição do futebol brasileiro, aonde começa-se a dar mais liberdade pro time atacar. E aí o Palmeiras vai na contramão disso, com o Mano, que é um treinador que prioriza a defesa, é um pouco mais defensivo, pensa em não tomar gol antes de atacar. Aí você olha, porra, mas o Flamengo tá jogando pra cacete, tem o Manico bom jogando pro ataque, o Santos jogando pro ataque, o Grêmio jogando pro ataque. Por que que o Palmeiras vai atrás de um treinador assim? Então eu acho que esse também é um dos pontos de rejeição. A torcida já vinha reclamando do estilo do Felipão e agora vem o Mano. Apesar disso, isso demonstra, não foi proposital, tenham certeza que a diretoria não pensou nisso. A diretoria não pensou nisso e acertou por acaso. Quer dizer, não tô dizendo que acertou, mas coincidiu. O Mano tem uma linha semelhante ao Felipão. Prioriza a defesa, monta times sólidos, gosta de um contra-ataque. A diferença é que o time trabalha mais a bola, toca mais. Então se mantém uma linha de raciocínio. Acho que os jogadores não vão ter tanta dificuldade pra se adaptar ao estilo do Mano. Mas eu tenho certeza que não pensaram nisso. Pegaram o Mano porque é quentinho. Se pegassem o Durival, que é um técnico que eu particularmente gosto e ataca mais, o Durival ataca mais. Se contratam o Durival, sabem que a torcida ia chiar também. O Abelão também é um cara defensivo. Então assim, o Mano tava dando sopa, já era um namoro antigo do Matos. Bem antigo. Bem antigo, então acabou calhando. Mas não tiro a razão da torcida que protesta contra o futebol defensivo. Eu também gostaria de ver esse Palmeiras jogando pra frente. Tá porque tem qualidade pra isso. Tem qualidade. Agora quem fala que é porque dirigiu o Corinthians e não vai dar certo, por favor, né? Tá jogando contra o time. Eu sinceramente não queria o Mano no Palmeiras. Não queria mesmo. Mas já que veio, foi contratado, agora não é hora de você já meter o pau no caramba. Quando o cara chegar, eu acho que só atrapalha, é colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Porque tá literalmente uma zona o Palmeiras. E se agora a gente, antes do cara estrear, já tiver essa pressão toda, ele não vai conseguir fazer o Palmeiras jogar. Isso aí é jogar contra a gente mesmo, cara. O adversário vai ser, o maior adversário do Palmeiras é a nossa torcida. Eu também não queria o Mano, mas depois que contratou, eu vou falar o quê? Vou lá, eu falo, não, tira da aí. É, exatamente, não adianta chorar. Aí começaram a pedir Mourinho, Thiago Nunes, Galardo, Galardo tá indo pra sua terceira Libertadores, vai sair do River também. É, vamos botar aqui o Abel, Abel falou que não pega o time andando. Não, mas ele aceitaria. Ele aceitaria. Ah, mas Abel não fez nem o Flamengo jogar também. Então, mas aí também é um cara que é muito mais parecido com o Felipão do que o Mano, cipa. O Abel é mais família, né? É, mas... Essa linha do Felipão. É mais velhão, assim. Tá, mas vamos ter que ganhar, cara. É mais boêmio, né? O família, cara. Ele é boêmio, aquele cara balancando futebol é o Abel. É, não tem no meio, não tem nada, mano. Tirando o fato de que o... Vamos esquecer o conceito de jogar bonito ou jogar feio. Vamos pensar em projetos que dão certo. Não dá pra dizer que o Mano é um treinador mal. Não é. Não dá pra dizer que ele é ruim. Não é. Ele é um cara que, por onde foi, teve frutos. Levantou o Corinthians da Série B, ganhou o título da Copa do Brasil. Aí ele que instruiu o título da Copa do Brasil. Exatamente. Iniciou a linha do Corinthians, que depois veio o Tite, Carilli e ficou tudo igual. Então, assim, foi bem no Corinthians, foi bem no Cruzeiro, ganhou aí duas Copas do Brasil. A Libertadores do ano passado, o Cruzeiro foi operado com o VAR contra o Boca Juniors. Foi roubado com o Boca Juniors, que não possivelmente teria passado pelo Boca e enfrentado a gente. E na Libertadores desse ano, saiu pra um River Plate, que é o atual campeão. Dois jogos iguais, muito parelhos, foi nos pênaltis. E o Mano é especialista em mata-mata. Eu acho que... Ele perdeu um ou dois só pelo Cruzeiro. Então, eu acho que assim, não é um treinador ruim, não é o sonho da torcida, mas é o que a gente tá falando, gente. Tá aí, não adianta chorar, não adianta espernear, ele tá aí. Se for, se tiver um desempenho ruim... Depois do desempenho, a gente vai protestar. É, tá, chegava. Mas assim... Vestiu a camisa do Palmeiras, a gente tem que apoiar. Tem que apoiar. E você, não gostou da contratação? Você tá aí, maluco, em casa, batendo a cabeça na parede? Cara, protesta contra o Matos, protesta contra o Galiote, que eles são responsáveis. Eles trouxeram o Mano. O Mano não tem culpa dos vexames que a gente passou. Não tem culpa do elenco seu pipoqueiro. Não tem culpa de nada. Ele aceitou uma proposta de trabalho e agora ele é Palmeiras, Mano. Não tem essa, caralho. Ou a gente apoia... Palmeiras, Mano. Palmeiras, Mano. Então, ou a gente apoia... Show, show. Ou a gente vai acabar jogando contra o time, o que eu não acho interessante. Não faz sentido nenhum, cara. O cara já ser criticado antes mesmo. Eu não sei, eu já não sei se ele vai comandar nesse jogo de sábado. Eu acho que não, né? Hoje, hoje, hoje é dia... Como assim? 4. Dia 4. Ele já esteve lá, ele não comandou o treino, foi o Interino, né? Que é o Wesley e alguma coisa. Wesley é safadão. Ele já fez a... Enfim, ele já foi lá, aproveitou os jogadores. Ele já esteve lá no CT, mas a gente não foi. Já foi. Só que a gente não sabe mesmo se vai ser sábado agora contra o Goiás. Ele já vai estar à frente do time, que eu acho bem difícil, ele não vai... Essa é uma das maiores provas de fogo do ano. Palmeiras e Goiás. O Goiás é um time... Cara, lembrar, há pouco tempo atrás... Cheirinho, 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 a voz queimada. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com o Batata, aí a gente estava falando de Goiás aí, né? Acho que o Santos pegou o Goiás. A gente tem um amigo Santista, no momento o Santos estava na liderança, ganhou do Goiás, a gente começou a dizer, também ganhar do Goiás, isso aqui. E também tomou o goleiro do Flamengo. Aí depois a gente falou, mano, sabe quem que vai empatar com o Goiás? Sabe quem? O Palmeiras. Porque a cara do Palmeiras fazer um a zero e tomar um gol no final do jogo. É perigoso, é perigoso. É muito perigoso. Cara, o momento do Palmeiras é horrível. É aquele momento que se o cara dar um chutão, vai desviar em três agências. Ela vai bater igual aqueles bagulhos, aqueles futebol com preco, que vai bater na moeda nos preco, vai batendo na cabeça do Marcos Rocha. É capaz do Marcos Rocha cobrar o lateral dele lá, tacar a melancia dele no meio da área, capaz de bater na trava e encobrir o Everton e ele está no nosso gol, cara. Olha, mano, o Marcos Rocha também. Eu, particularmente, nunca gostei do Marcos... É que eu não me aguento. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. Mas eu nunca gostei do Marcos Rocha desde o momento que ele brigou com o Cuca no Atlético Mineiro. Eu já achava ele mal carado. E nunca achei ele nada demais, assim, um lateral que apoia legal. Eu acho que atualmente, infelizmente, o Marcos machucou. Cara, isso é isso mesmo, cara. Porque o ano passado ele estava voando. Pois é. Então, assim, eu nunca gostei do Marcos Rocha. Mas o que ele está fazendo esse ano, rapaz... Agora, quando já aproveitou falando de lateral, no lugar do Diogo Barbosa, podia botar o Vitor Luiz. Ah, não, não tem o que pensar. Isso eu não entendo também. Não tem o que pensar. É, vamos ver agora com a chegada do Marcos. O que será que acontece nos treinos do Palmeiras? Se muda alguma coisa. Eu espero que o Vitor Luiz... Será que o Vitor Luiz é tão ruim a ponto de não ter uma oportunidade de entrar, cara? Não é possível. Porque o cara não entra em nenhum jogo. Você não vê ele entrar em nenhum jogo. Então, aí falam que a característica do Diogo Barbosa é o apoio. Que cruzamento que ele acerta, mano? Nada. Ele não acerta nada. Ele parece o Curupira, mano. Ele chuta pra trás. Então, assim, é um jogador que apoia. Tem o apoio como a principal característica. O Marcos Rocha tem. Ele apoia. Mesmo mal defensivamente, o Marcos Rocha ainda apoia. E ainda apoia bem. Agora, o Diogo Barbosa não apoia, não defende. Falaram aí que saiu na mão com o Dudu no jogo contra o Guilherme. Ah, cara, não sei se ele também. Eu acho que não. Mas eu, infelizmente... Mas se for também tinha perdido, né? Não, infelizmente eu acho que... Infelizmente eu acho que é mentira. Porque eu queria muito que o Dudu quebrasse a cara dele, mano. Mas ia no telateral, né? Aí não ia escalar o Vitor Luiz? Cara, agora é outra coisa que eu poderia falar. Eu acho que já tô cansado dessa formação com três atacantes, cara. Puta, é muito fácil você marcar o Palmeiras. Exatamente, você sabe. O Palmeiras vai jogar com o Dudu numa ponta, o Willian na outra e o atacante. É isso, é só marcar isso e acabou. Não tem nada de diferente. O Palmeiras não tem uma forma aí ou um jeito de jogar diferente. O moleque lá, sozinho. As bolas tudo nele sozinho pra dominar. Aí você fala, pô, o Luiz Adriano ainda não estreou. Pô, também, velho. Não tem um cara pra passar a bola pra ele com qualidade. É só chutão nele. A bola só chegou nele mesmo no primeiro jogo que ele jogou aqui. Cara, você vê que o moleque tem qualidade. Na estreia dele foi contra o Bahia, que ele quase fez um golaço no ano e tal. Você vê que o cara sabe jogar, mas não tem um cara pra pegar a bola e fazer esse... Pô, to, to, to esse gol, tá ligado? Não tem, mano. Então aí o que eu acho que é a falta que o Palmeiras tem, que é o camisa 10. O Scarpa, que na minha cabeça, ele é um meia, camisa 10, no Palmeiras ele joga de ponta. Sei lá, mano. Eu não sei o que aconteceu. Mudou de posição e ninguém... Lucas Lima... Sabe qual seria a posição? Tá lá ganhando 800k por mês e tá lá suave. Não joga. Quando entra, também não faz porra nenhuma. Eu espero que o Serio, mano, chegar e recuperar o Palmeiras. Sim, cara, porque a gente sabe que ele tem qualidade. A gente sabe que o Lucas Lima é o cara que o Palmeiras precisa. É o camisa 10, a moda antiga, que é aquele camisa 10 que coloca o cara na cara do gol, que é o que ele fazia no Santos. Mas o Palmeiras parece que... O Lucas Lima, na fase do Santos, pra mim, ele foi o melhor meia... Jogava, todo mundo queria o cara. Aí é uma coisa também que é complicada, né? O cara chega no Palmeiras e não joga. Impressionante. Mas eu adoraria que o mano recuperasse ele. Até falando aí do esquema também, eu tô cansado disso aí. Acho que, de repente, o Palmeiras poderia pensar em jogar com dois meias ali na fase 4-4-2 ou 3-5-2. O Mano Menezes, ele gosta disso, porque no Cruzeiro ele jogava com o Thiago Neves e com o Rabinha, que são dois meias. Quem sabe, velho? No Atlético ele muda um pouco. O Palmeiras precisa dar uma chacoalhada e mudar um pouco. Sei lá, talvez meter três zagueiros. Não sei, cara. Muda um pouco. Então, aproveitando que já não tem lateral, vai com três zagueiros. Cara, hoje uma zaga com o Luan, o Stavos e o Vitor Hugo seria mais uma zaga. Hoje tem zagueiro bom pra fazer isso. Seria mais uma zaga. Já que os laterais são retardados pra marcar, coloca eles na ala pra correr, que não usa o xarope. E o problema do Palmeiras é o meio campo que não tem aproximação, que não tem tabela, que não tem nada. Não tem nada. Povoa, pelo menos, aquela porra. E, talvez, com mais aproximação, a coisa flua de um outro jeito. Cara, eu vi, rapidão, só voltando aqui, naquela tentativa de retomada do Felipão, eu vi o Palmeiras começando a jogar entre os jogos ali contra o Grêmio na Libertadores, eu vi o Palmeiras tentando fazer triangulações pelo meio, coisa que não fazia. Então, talvez ali, era o começo de uma mudança que não teve tempo nem de acontecer. É, não estavam abrindo o jogo, né? Então, estava menos, começou a tocar mais bola pelo meio. Mas aquele jogo tinha que abrir, porque não dava pra entrar. Então, estava difícil, talvez, mas assim, talvez aquilo fosse o começo de uma mudança que não teve tempo de acontecer. Tocava com o Xemiro. A gente já falou o porquê, né? Não, e o lado bom também da chegada do Mano é que ele conhece muito jogador que já trabalhou com ele no Cruzeiro, que é o caso do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, cara, que está mal, horrível, está zoado, né? A melhor fase dele foi com o Mano Menezes no Cruzeiro. Então, quem sabe a gente... O Willian também trabalhou com ele, né? O Mano Menezes escalava ele como falso 9, cara. No Cruzeiro. Quem mais? Tem alguém mais que já passou? O Mike, né? Que eu acho que já passou lá. O que mais? O Matos, né? Que é... Enfim, o Mano Menezes está montando a sede do Cruzeiro. O Borja foi contratado para ser falso jogador, né? É o nome falso. É o nome falso. É isso, gente. Falando pra porra hoje, né? Que tinha muito assunto, né? Tinha assunto pra caramba, nem sei quantos minutos deu aí de... Ah, mas a galera gosta. Mas vocês gostam, né? Não, voltamos não do jeito que a gente queria, mas... Não, mas assim, tem um fator muito positivo nessa volta, porque a gente começou com o mês em 2016. A gente ganhou o Campeonato Brasileiro. A gente fazia o vídeo direitinho, bonitinho, a gente pretende fazer também. E uma coisa que deu muito certo era o placar que a gente colocava aqui todo... Antes de todo o jogo a gente fazia o placar. E eu tenho certeza que assim, não foi o Cuca, não foi o Gabriel Jesus, não foi o Dudu. Quem ganhou aquele Campeonato Brasileiro foi a mesa ao viver. Foi todo ao viver. Cara, olha, só um lembrete aí. o ano passado que o Palmeiras não... O Palmeiras não estava brigando pelo Brasileiro porque já davam como certo o título do São Paulo, cara. Que é o que está acontecendo agora. Quem sabe o Mano chegando aí e o Palmeiras não dá aquela sobrevida e volta a ganhar e quem sabe brigar pelo título. É, tem uma sequência aí do Palmeiras não é tão difícil. Não, não. E tem um jogo a menos, né? Tem um... Aliás, Fluminense... É, não é difícil, não. Cruzeiro... É, Cruzeiro é meio treta, né? Mas assim, vamos lá. O meu último... Minha consideração final para botar uma pedra nesse assunto e para os palpites da minha parte. O título brasileiro ultimamente tem sido tratado como um prêmio de consolação, né? Porque o Palmeiras... Dizem que o Palmeiras investiu milhões aí e tal, não sei o quê. Realmente investiu. Esse ano não investiu nem perto do que o Flamengo investiu, mas assim... E o São Paulo também. E o São Paulo também. Mas assim, o Brasileirão foi tratado como um prêmio de consolação. Eu acho o Brasileiro um dos campeonatos mais difíceis de ganhar. Se ganhar, eu vou comemorar demais. Mas assim, também não vamos esquecer, não vamos passar pano para tudo que foi feito de errado. O Brasileiro, se ganhar, vai ser muito legal, vai salvar o ano, vou ficar feliz pra cacete. Mas não vamos esquecer de todas as merdas que foram feitas esse ano. Seu Matos, seu Galinhote, Bananão, não vamos esquecer disso. E não vamos esquecer da eliminação mais vexatória dos últimos tempos. Vamos torcer para que esses erros sirvam de exemplo para o ano que vem, cara. Esse planejamento Porque ganha, todo mundo esquece de tudo, né? Exatamente. Esse planejamento do início do ano que fizeram foi completamente errado, equivocado, e vamos torcer para que isso não se repita, cara. Porque, realmente, o Brasileiro, depois que a gente começou a ganhar o Brasileiro esses dois últimos, agora parece que a torcida do Palmeiras não está mais nem aí para o Brasileiro. Ah, Brasileiro. Porra, Brasileiro é o Brasileiro, cara. É uma experiência também. A gente quer a Libertadores, com certeza, todo mundo quer. Mas o Brasileiro não é um campeonato ruim. Então, assim, se ganhar vou ficar feliz, mas, lógico, não dá para pagar o vexame que foi. Porque essa eliminação para o Grêmio em casa, com a vantagem que tinha, realmente foi um vexame que não está... Vai ser difícil esquecer, cara. Então, vamos para os palpites aqui do jogo? Palmeiras e Goiás. Você começa aí, Pepe, já, você está falando que você para. Por mais raiva que você fica e fica puto. Ai, que é muito trouxa. E fica puto e tal, mas eu sempre vou acreditar na vitória, então vamos falar 2x0 do Palmeiras. 2x0? 2x0. Tem palpite de gol, não? Palpite de gol? Escalação a gente não vai fazer porque vai mudar tudo. A gente não sabe, mas eu acredito que não vai mudar tanto agora porque também... Vamos fazer só... Vamos fazer só o chute mesmo. O chute 2x0 do Palmeiras, Luiz Adriano do... O chute do Guilherme. E a produção está animada. O produtor, quanto vai ser? Produtor, vamos ver o produtorado. 3x1. 3x1. Para quem? Palmeiras. Tem que perguntar, né? 3x1. O produtor falou 3x1 do Palmeiras. 3x1 do Palmeiras, 2x0 do Batata. Eu vou de... 1x0 do Palmeiras. Bem magrinho, magrinho, igual o D. Meus. Você acha que o problema do Deverson é que ele não teve os nutrientes necessários no desenvolvimento dele? Não, eu acho... Tipo, faltou ferro, faltou alguma coisa e ele não se desenvolveu bem? Eu acho que ele cai do berço. De cabeça, então, faltou... Faltou no ambiente. É isso, ele cai do berço. O problema dele tem sido o relacionamento que terminou, né? Terminou já? Amor, vai ser pai, mas terminou... E olha, o bagulho tá tenso, mesmo. E agora o Donati, o Donati vai falar. Então, mano, você roubou meu palpite, eu tava pensando em 1x0 também. 1x0, gol do Dudu naquele jogo nojento. Eu vou mudar então quem vai fazer. Eu acho assim que o Palmeiras vai mostrar um pouco mais de postura defensiva, vai... É quando escanteio, isso aqui, ó. É, então, vai... Eu acho que vai fechar a casinha. Cabeça e escanteio. De quem? Não sei, né? Vai jogar, será? Deve jogar. Vai, né? O Gustavo tomou o cartão vermelho. Tomou o cartão vermelho. Injusto também, eu acho. Bom, vamos entrar nesse mérito, Flávio. Tá amarelinho, vai amarelinho. Mas, enfim, eu acho que vai ser aquele jogo que o Palmeiras vai jogar fechadinho, na moralzinha, vai achar um gol numa espetada, vai ser aquele jogo nojento. Não deveria ser assim, né? Não, vai ser aquele jogo nojento. Nossa, isso é suave. É, mas beleza. 1x0, tá bom. Ganha, tá legal. O importante é ganhar, cara. O Palmeiras precisa ganhar. Nessa situação, vai ganhando, vai pegando. E a gente vai voltar, acho que, né? Depois do jogo aí contra o Goiás. Então, tem um jogo terça-feira contra o Fluminense também, que os caras estão fazendo, estão planejando o... Ah, estão planejando a manifestação, né, galera? O pessoal da Tupi, né? Mas eu não sei se outras torcidas estão envolvidas, mas eu vi no Facebook o evento, que o pessoal vai se encontrar às 7h30, lá perto do Viador do Matarazzo, lá, pra pedir a saída do Mato e do Gagliotti, né? Então, vamos fazer essa reunião aí pra pedir a saída dos dois. Cara, vamos fazer só um pedido. Quer fazer progresso? Faz, eu acho que é importante, mas durante o jogo, o jogo, cara, vão apoiar, porque... É, porra, não tem como. Não, isso acontece, mano. Então, mas é só frisar, porque tem gente que confunde muito, cara. Ah, não, vai chegar lá, vai xingar o mano, o cara nem entrou, vai começar a xingar, ele vai dizer... Então, assim, durante os 90 minutos, vão apoiar, e se der merda, eu também vou ajudar. você, você tava lá, contra o Flamengo, e você postou o vídeo, você viu a festa que a torcida fez, foi, foi. Tomando uma traulitada. Tava, mas eu nunca, eu nunca vi isso. Tomando o Lé, o Flamengo tirou o pé ainda, que podia ter feito mais, você viu a torcida. Então, assim, a torcida do Palmeiras, ultimamente, tem dado esse show de, pelo menos, durante o jogo, apoiar. Foi, depois que acabou, que deu uma xingada ali, mas também, não foi todo mundo que xingou, que tá todo mundo puto. Assim, tem um... Cara, apoiar no momento bom, é muito fácil, cara. Agora, apoiar no momento difícil, é que a gente vê o verdadeiro torcedor. Lógico que ninguém tá feliz, e todo mundo tá puto com a situação, mas durante o jogo, vão apoiar. Que é, agora é a hora que o Palmeiras precisa da gente. Então, a gente tem que apoiar, e se der merda, a gente xinga, mas durante o jogo, vamos apoiar. E é isso, a partir de hoje, começa a arrancar da heroica. A TV ao verde é bem quente, cara, mesmo ao verde, quando começa, o pagulho é novo. Então, é isso aí, a gente tava de volta aqui, provavelmente, acho que domingo vai ser um bom dia, né, pra gente colocar o vídeo. Depois do jogo, depois do jogo, ô puto, ô puto pra caralho, porque é Goiá, Pum. É isso aí, apagado. Respeita o Goiás, o cacete, Eric, Carlos Eduardo, velho, tudo isso. A hora bate de amor, tá? Obrigado, galera, o Nicolás. Gabriel e o Pepe, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal aí, e é nóis. Tamo junto, hein. Quer dar um abraço? Não, falou. Tchau, foi, acabou.